E essas foram as vezes em que o Mano Brau agiu como um real gangsta. Mano Brau, como vocês já sabem, é simplesmente um dos maiores MCs do rap nacional. Além de sua marcante influência, o cara também é conhecido pelas suas significativas contribuições para a cultura do hip hop brasileiro. No vídeo de hoje, iremos explorar um pouquinho o Mano Brau, falando das vezes em que ele agiu como um real gangsta. E pra começar essa lista, nada melhor do que falar sobre a postura desafiadora do Mano Brau em entrevistas e manifestações públicas. Quem acompanha sua trajetória sabe que o cara é poucas ideias quando se trata de prestar entrevistas à imprensa. O motivo é simples. Tudo é manipulado. Não importa quantas vezes você pensa e enche de abrir a boca pra dizer uma frase, os caras sempre vão dar um jeito de editar e manipular a entrevista, fazendo com que suas palavras não tenham nada a ver com o que você queria dizer. Sabendo disso, Mano Brau sempre fugiu dessas entrevistas maliciosas. E toda vez que fez aparições nas mídias, o cara foi curto, grosso e objetivo. Como um real gangsta deve ser. A segunda coisa que não poderia ficar de fora dessa lista é a privatização de sua vida pessoal. Aqui no canal nós temos um vídeo muito bem feito, relatando o máximo de detalhes possíveis sobre a vida do Mano Brau. E o maior desafio pra gente na hora de elaborar o conteúdo foi justamente achar informações pessoais sobre a vida do homem. O cara é reservado e quase não dá muitos detalhes sobre a esposa, filhos, mãe, pai. E sinceramente, no mundo de hoje, onde a galera faz questão de postar até a hora de beber água, manter uma vida longe das mídias, com certeza entraria pra lista de coisas que fazem do Mano Brau um real gangsta. Terceiro momento em que Mano Brau agiu como um real gangsta. Envolvimento com movimentos sociais e ativismo. Uma das atitudes mais gangsters do Mano Brau foi começar a se envolver com política. Essa atitude, inclusive, é criticada até os dias de hoje, pois, na opinião de algumas pessoas, política é uma coisa que não se mistura com hip-hop e que os rappers deveriam ser neutros nesses assuntos. Opiniões que eu respeitosamente acho meio esquisitas. Mas, de qualquer forma, Mano Brau entendeu há muito tempo atrás que não se dava pra fazer justiça apenas no grito. E que, infelizmente, dependemos dos políticos para que nossos interesses sejam representados e passados adiante. É, galera. Infelizmente, somos forçados a confiar nesses safados. Embora fosse querido por alguns políticos, Mano Brau nunca deixou de mandar o papo reto. E isso certamente faz dele um real gangsta. Caramba, não é que se foda? Você acha que eu tornei pra PT? É, lógico. Eu quero... Eu tava do lado do meu povo. Do lado de quem precisa, certo? Mas também, se o povo não tiver muito valor pras coisas, cada um com seus problemas. Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa. Quarto momento em que o Mano Brau viu como um gangsta e que, de certa forma, também foi uma ação política, foi quando ele virou um livro do Malcolm X no presídio Karandiru. Depois de muito tempo após o lançamento do livro, o primo do KLJ conseguiu uma versão em português. A galera do Racionais virou com aquela leitura. E Mano Brau logo sentiu a necessidade de enviar o livro do Malcolm X pro seu primo que estava preso no Karandiru. Pra quem não tá ligado, Malcolm X, ou Malcolm X, como alguns chamam aqui no Brasil, foi simplesmente um dos ativistas mais polêmicos e influentes nos Estados Unidos da década de 60. Quando o assunto era racial, o cara não deitava de jeito nenhum. Ele tinha umas ideias meio separatistas e sua visão que mais assombrou os racistas da época era a ideia da criação de uma nação negra autossuficiente. Que não dependesse do sistema, que é branco e racista, pra sua sobrevivência. Pra falar de Malcolm X, é necessário um vídeo mais sério e detalhado. E antes que alguém venha comentar alguma bobagem, essa ideia, que alguns consideram radicais, eram por conta do tempo. Eram tempos onde um indivíduo bastava ser negro pra se tornar suspeito de algum crime. Oi, o pior aqui hoje nem é diferente, né? Então, enviar o livro de um cara que lutava pelos direitos civis da população negra pra dentro do Karandiru, onde muitas das vezes a pessoa era presa sem passar por um julgamento, pelo um tribunal, na boa, foi uma das ações mais gangster do Mano Brown. Fechando essa lista da forma mais gangster possível, não poderia ficar de fora a vez em que a polícia invadiu o show do Racionais MCs e levou todo mundo pra delegacia. Ué, mas por quê? O motivo foi porque a polícia, tadinha, se sentiu ofendidinha com a letra do Racionais no trecho Mantém a distância de dinheiro fácil, bebidas demais, policiais e coisas assim, da música Negro Limitado. Iniciados por incitação à violência. Na quinta-feira, vários rappers de São Paulo se reuniram no Gueledes, Instituto da Mulher Negra, pra discutir a ação e a possível marcação da polícia. Já que nós vamos pra delegacia de fato fazer um rolê, fazer uma visita lá. Quem sabe a gente toma até um mano sentado lá, esperando alguma coisa, não sei. A gente vai mesmo, você tá ligado? Não tem jeito. O sistema é assim. Cruel. Tropece num presunto e esbarre. Fala, meus abençoados. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, decidimos experimentar mais um quadro novo com o nome de Bezes em que fulano de tal agiu como um gangster. Esquece, galera, que estamos empenhados a soltar vários vídeos aqui no canal com aquela qualidade que vocês estão acostumados. Então, meus abençoados, com todo respeito, se inscrevam no canal e compartilhem nossos vídeos com os amigos que vocês sabem que vão se amarrar no conteúdo. Nossa meta é nos tornarmos um dos maiores comunicadores da nossa cultura. E esse sonho só vai poder ser realizado com a ajuda de vocês. Então, vamos que vamos compartilhar, porque tem muito material pesado vindo por aí. Ah, e galera, visitem também nossa loja Artigo 18 para continuar com esse trabalho maravilhoso, trazendo informações sérias de forma descontraída. Nós estamos vendendo essas camisas de hip-hop. Então, deem uma olhada lá nas peças para fortalecer o nosso corre. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code. Ou clique no link do primeiro comentário. Muito obrigado pelo carinho de todos e aguardamos vocês no próximo vídeo. Dito isto, fui! Fala do Passa Mal, rapaz! Fala do Passa Mal, rapaz!